Hoje canto na janela Se forte é esperança E o ateu entrar na dança O teu nome e o mundo inteiro há de cantar Eu quero a vida inteira Viver o céu e o mar Nesse amor profundo E me entregar em seu olhar Por que é tão bom mergulhar no céu azul? Vindo de lugar nenhum Minhas mãos vão alcançar Vibrações estão no ar Vibrações estão no ar Tempo não está nublado Então tá tudo bem Eu vou acompanhado Vou com o meu bem Tempo não está nublado Por que é tão bom? 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 Porque é tão bom